Não, não vai embora Por favor, fique comigo Te amo tanto, não mereço este castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, dependo tanto dos abraços e seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder, eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra posar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo esse segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão Roberto Neto ao vivo É só paixão Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra posar Esses seus olhos me embriagam de emoção Olha, eu só agora te revelo esse segredo Outras mulheres não me servem, eu tô com medo Perder você é abraçar a solidão A solidão Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor Por te querer Por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário Caso contrário Eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado Deixa de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Roberto Neto ao vivo meu irmão Aqui é só paixão Um grande abraço em especial ao meu estado da Bahia Alô Candeias Feira de Santana, Salvador E a minha querida Irecê Simbora comigo Não reza amor se não for bem de muito Dê-me uma chance pela última vez Possua pelo de quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Faz comigo um fim de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Um abraço aos meus amigos Carlinhos da Fita E João Rufino da Cidade de Irecê Toque em meu rosto Toque em meu rosto, se aquece em meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível o quase impossível Só será possível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Essa vai para os meus amigos Seu Divaldo e Raimundo Oliveira Em Jussara, Bahia Em Jussara, Bahia Canal Mostrógico Música com qualidade do Youtube Como o geólogo do seu coração Como o geólogo do seu coração Deixe que eu veja seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leve aos céus Depois da volta da troca de a fé No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Música Como o geólogo do seu coração Deixe que eu veja seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leve aos céus Depois da volta da troca de a fé No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Música 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 Roberto Neto ao vivo Música 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 Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Pros verdes campos do lugar E revivo os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar Eu só quero que você permaneça Minha amiga como sempre foi Se erramos por favor esqueça Se errei por favor me perdoe E que culpa tenho eu por me entregar inteiramente E que culpa tem você se me entregou tão de repente Não se acanhe e esqueça o que houve Sem rancor Amizade acabou nos levando ao amor Esse caso somente acontece a quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Não tem amor tão imenso Pode ir além Como nós que possermos amigos Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso pra viver de um modo antigo Dois amantes que por necessidade silenciaram Dois amigos que de tanta amizade se amaram Esse caso somente acontece a quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando em amor tão imenso Como nós que possermos amigos Amamos também Como nós que possermos amigos Amamos também Se eu demoro Mais aqui Eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa e levo o meu amor nas mãos Para lidar Já não durmo Morro até Só em pensar E se canto Só o seu nome Eu quero gritar Mas eu grito Todo mundo De repente vai saber Que eu morro De saudade E de amor Por você Ai que vontade de gritar Seu nome bem alto no infinito Dizer que o meu amor é grande Bem maior Do que o meu próprio grito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém Sabe seu nome Eu grito só Meu bem Roberto Neto É só paixão Canal Nostálgico Música com qualidade No Youtube Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém Sabe seu nome Eu grito só Meu bem Meu bem Música Outra vez eu cheguei tarde E te encontro a acordar E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão minha E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Eu quero agradecer A todo o Brasil Pelo carinho Especialmente o meu estado Da Bahia E a minha querida Região de Irecê Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou em um vulto E logo desapareceu E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Hoje vou ficar Muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir Pra longe daqui A tarde que finda Ela vai partir Pra longe daqui Pra longe daqui A tarde que finda A luz desperdício Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Ficando nos meus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Ficando nos meus Quando o ônibus Subir na estrada As climas vão rolar As climas vão rolar Os olhos teus E olhando a paisagem Em mim Ficando nos meus Ficando nos meus E olhando a paisagem E olhando a paisagem E me vai pensando Botinhas molhando Estes minhas Eu vou esconder o fim Eu quero ser Eu vou esconder o fim Eu vou esconder o fim Eu quero ser Eu vou esconder o fim A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Com o seu calor, que me conduziu pra fazer amor Ao entrar no quarto, você ligou a luz do abajur Achei tão lindo olhar seu corpo nu, fiquei molhado de tanto desejo Perdi o juízo, peguei seu corpo e fiz aquele amasso Te sufoquei e te prendi em meus braços, fui ao delírio com seus loucos beijos Aquela noite foi inesquecível, quando eu toquei o teu corpo sensível Fiquei nervoso e muito emocionado, me parecia um anjo dourado Que me seduziu com o seu calor Que me conduziu pra fazer amor Ao entrar no quarto, você ligou a luz do abajur Achei tão lindo olhar seu corpo nu, fiquei molhado de tanto desejo Perdi o juízo, peguei seu corpo e fiz aquele amasso Te sufoquei e te prendi em meus braços, fui ao delírio com seus loucos beijos Ao entrar no quarto, você ligou a luz do abajur Achei tão lindo olhar seu corpo nu, fiquei molhado de tanto desejo Perdi o juízo, peguei seu corpo e fiz aquele amasso Te sufoquei e te prendi em meus braços, fui ao delírio com seus loucos beijos Perdi o juízo, peguei seu corpo e fiz aquele amasso Perdi o juízo, peguei seu corpo e fiz aquele amasso Quando você me disse assim O nosso amor chegou ao fim O meu coração entristeceu E de tristeza eu chorei Chorei porque te amo demais Foi triste ouvir você dizendo Esqueça o telefone e o meu nome Por favor esqueça Por favor esqueça Eu tentei Eu tentei Mas não consegui Eu tentei Mas não consegui Sabe por quê? Porque te amo Te amo, te amo demais Porque te amo, te amo, porque te amo, te amo demais Porque te amo, porque te amo, porque te amo, te amo demais Edivaldo, dos teclados Foi triste ouvir você dizendo Esqueça o telefone e o meu nome Por favor esqueça Por favor esqueça Por favor esqueça Eu tentei Mas não consegui Eu tentei Mas não consegui Porque te amo, te amo, te amo demais Porque te amo, te amo demais Te amo, te amo, te amo demais Porque te amo, te amo, te amo demais Por favor esqueça Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Essa traição não consigo esquecer Hoje está com outro ao seu lado E eu desprezado continuo a sofrer Já bebi todas no pé do balcão Mas essa traição não consigo esquecer Hoje está com outro ao seu lado E eu desprezado continuo a sofrer Já tentei arrancar do meu peito Sei que não tem jeito, é pura ilusão Por você eu fui desprezado Está arrasado no meu coração Me enganei ainda, estou enganado Não estou ao seu lado E pergunto por quê E desabafo no copo de bebida Mas na minha vida só existe você Já bebi todas no pé do balcão Mas essa traição não consigo esquecer Hoje está com outro ao seu lado E eu desprezado continuo a sofrer Já bebi todas no pé do balcão Mas essa traição não consigo esquecer Hoje está com outro ao seu lado E eu desprezado continuo a sofrer Já bebi todas no pé do balcão Mas essa traição não consigo esquecer Hoje está com outro ao seu lado E eu desprezado continuo a sofrer Já bebi todas no pé do balcão Mas essa traição não consigo esquecer Hoje está com outro ao seu lado E eu desprezado continuo a sofrer Venha de onde vier Venha de onde chegar Aquele amor que sonhei Virá que eu sei É só esperar Venha de onde vier Venha de onde chegar E encontrarás cinderela Que vejo mais fruto E amor pra te dar Cinderela 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 Menina moça Do coração a palpitar Cinderela Eu sou Cinderela Cinderela Chegue de onde chegar Chegue de onde chegar Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virá que eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrar Encontrarás cinderela Te beijo mais fruto E amor pra te dar Cinderela 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 Menina moça Do coração a palpitar Cinderela Eu sou Cinderela E o meu príncipe cantado Que vai chegar De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar madeiro aflito Procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa Essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora Sem limite e sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa E esse medo de me amar Sou seu menino Coz em mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Vim aqui Vim aqui te dar amor Vim aqui te dar amor Sou seu destino Vim aqui te dar amor Vim aqui te dar amor De onde vem essa vontade De onde vem essa vontade de ir embora Sou seu destino Sou seu menino Vim aqui te dar amor Sou seu destino Sou seu destino Vim aqui te dar amor Sou seu destino Vim aqui te dar amor Sou seu destino Sou seu destino Vim aqui te dar amor Sou seu destino Vim aqui te dar amor 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 Boca Mansa Boca Mansa